Olá, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um programa Despertar. O programa Despertar é produzido e distribuído pelo Centro Espírita Amor e Caridade e veiculado também pela nossa querida TV Prevê aqui da cidade de Bauru e por outros canais também onde vocês têm acesso a essa nossa programação. Hoje estamos aqui mais uma vez recebendo muito felizes Sidney Fernandes para mais um bate-papo interessante. Olá Sidney, seja bem-vindo a mais um programa Despertar. Olá, muito obrigado. Sidney, nós estamos hoje praticamente encerrando uma série de programas que nós fizemos sobre um artigo seu que fala de um tema que vira e mexe, ele é tema para discussão, né? Fé, sentimento ou comportamento, Sidney. E no programa anterior você encerrou falando se Deus é bom ou se Deus é justo. Você gostaria de citar mais alguma coisa sobre essa situação da bondade ou da justiça de Deus? Sidney, fica à vontade. Bem, nós somos seres relativos e não nos cabe julgar o absoluto. Mas diante daquilo que Jesus nos falou sobre Deus, tratando-o como um pai amoroso, misericordioso, jamais poderíamos fugir dessa definição em que nós encontramos no arquiteto do universo uma força que vai permitir a nossa evolução buscando a nossa felicidade. Agora, respondendo objetivamente a sua pergunta, Deus é justo, mas nos dá condições para progredir e nos situarmos dentro das regras traçadas por Ele. E há momentos em que Ele é condescendente, como veremos no transcorrer do nosso programa de hoje. Tá certo. Sidney, dentro dessa situação, né, da pergunta do seu artigo, um artigo muito bom, diga-se de passagem, conte-nos a história de Saturnino Pereira. Tem alguma relação com a fé, Sidney? Uma grande relação. Saturnino Pereira, um rapaz que trabalhava numa fábrica, sofreu um acidente e as pessoas logo correram para ajudá-lo. Saturnino, logo Saturnino, um bom homem que era querido por todas as pessoas, as mulheres rasgaram parte dos seus aventais para improvisar ataduras, e a hora que se olhou para a mão do Saturnino, nossa, foi um estrago danado. Mas aí o médico limpou, 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 e pensando que talvez tivesse que amputar o braço dele, foram apenas escoriações, na verdade ele perdeu apenas um dedo com aquele acidente. A noite, foi para casa, e estava chateado, né, e a esposa o convidou para ir ao centro espírita. Ele falou, ah, hoje eu não vou não. E ela insistiu, e o levou. Ainda bem que ele foi. Sentou-se lá no fundo, e ao final, quando houve a manifestação de um espírito, eis que Saturnino foi chamado à frente. E o mentor espiritual perguntou para ele, por que você está triste? Mas o senhor não está vendo? Que eu me machuquei? Eu tenho feito tudo o possível na minha vida, e mesmo assim, Deus não me protegeu, isso abala a minha fé. Você não tem razão para isso, Saturnino. Eu tenho permissão para lhe contar, que alguns anos atrás, você era um grande fazendeiro da Baixada Fluminense, e você tinha muitos empregados, e escravos. Em uma ocasião, um escravo fujão, você pessoalmente colocou o braço dele num moedor de cana, e você, depois que morreu, ficou muito tempo vendo aquele caldo de cana misturado com sangue, e você caiu em si e viu que tinha feito uma coisa muito errada, e pediu que Deus, numa próxima vida, lhe desse essa penalização, essa expiação, essa prova, que seria agora, quando você completasse 30 anos de idade, de perder o seu braço direito também. Mas, desde pequeno, você tem sido bom menino, bom jovem, bom marido, companheiro de todos, fazendo o melhor possível na sua religião, e a sua pena foi comutada. E ao invés de hoje perder o seu braço direito, você perdeu um dedo. Saturnino estava, nesse momento, vertendo grossas lágrimas, e ali ele percebeu que ele estava no lucro, percebeu que não havia razão dele perder a fé em Deus, porquanto ele estava, vamos dizer, recebendo uma moratória, ele pagando os débitos que ele tinha no passado, através do amor, do trabalho, da consideração que ele tinha com as pessoas mais próximas da vida dele. Então, é uma prova cabal de que, quando nós queremos adotar a profissão da fé, nós devemos considerar, acima de tudo, que Deus é misericordioso. Respondendo mais um pedacinho da resposta anterior, você perguntou se Deus é bom ou se ele é justo? Ele é justo, mas oferece-nos várias possibilidades de cumprirmos as suas regras, as regras divinas. Ô Sidney, então quer dizer que, por mais que hoje, nessa atual vida, eu esteja passando por várias situações que eu entenda que agora são muito complicadas, elas ainda são melhores do que outrora? Desde que o meu comportamento seja melhor, porque eu posso melhorar ou piorar a minha situação. O karma em Du, tanto pode ser sobre o aspecto positivo ou negativo. Entendi. Quando eu tenho uma grande carga negativa, eu vou ter que passar por isso. Mas se eu acrescento nas minhas atitudes, nas minhas palavras, no meu modo de ser, pontos positivos, aí ocorre aquela matemática divina, onde o mais diminui o menos. Entendi. Estamos chegando no final desse primeiro bloco, como recentemente o Sidney falou em um outro programa, quando a conversa é boa, quando o entrevistado é bom, o tempo passa que a gente nem percebe. Mas esse primeiro intervalo nosso vamos para um apoio cultural e já já voltaremos na sequência falando com o Sidney Fernandes sobre esse tema muito interessante. Fé, sentimento ou comportamento? A gente volta já já. Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até um milhão de reais e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e em seguida Doação de Cupom Fiscal com CPF Automático. Pesquise pelo nosso CNPJ Centro Espírita Amor e Caridade e selecione Prazo Indeterminado. Pronto! Agora você já está ajudando o SEAC em todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Estamos de volta para a sequência do nosso programa Despertar de hoje falando com Sidney Fernandes e encerrando aí uma série de programas falando sobre a fé. Um artigo de Sidney Fernandes que tem o título Fé, Sentimento ou Comportamento. Sidney, você falou aí essa história do Saturnino Pereira e eu acredito que muita gente já conseguiu identificar algumas situações na nossa vida porque não tem como a gente ouvir história real uma história como essa e não se identificar e tentar mudar alguma coisa. E dentro dessa história como que a gente faz uma troca Sidney da moeda da dor pela moeda do amor? Eu acredito que na situação do Saturnino ele deve ter pensado nisso, né? Talvez não tenha pensado nisso mas a partir do momento que ele se compenetrou lá no plano espiritual de que ele havia contraído um débito muito forte ao colocar a mão de um dos seus empregados um dos seus escravos no braço dele ele contraiu esse débito e você sabe que quando fazemos algo de errado imediatamente atraímos um ponto negativo muito grande para a nossa aura espiritual e aí essa aura ela vai plasmar o nosso novo corpo a nossa nova vida é o karma dos hindus que é interpretado desta forma pelos espíritas mas você me pergunta como que eu faço para substituir a moeda da dor Saturnino fez isso e nós não temos muita consciência mas a toda hora fazemos isso ocorreu um acidente na minha casa há poucos dias que poderia ter tido assim extensões escabrosas e poderia trazer transtornos muito grandes mas Deus nos protegeu em cima dos méritos que cada um de nós tem e a gente poderia dizer como dissemos graças a Deus que foi assim poderia ter sido muito pior é Théo a aritmética divina é extraordinária quando eu faço alguma coisa de errado eu como que lanço um boomerang e essa coisa vai e atinge a pessoa e volta para mim então eu vou armazenando vamos usar essa volta ele traz algum resquício do que você desejou para aquela pessoa não traz um resquício não traz exatamente o que eu fiz entendi bateu voltou é uma bola de borracha quando eu emito um pensamento positivo estou orando para você automaticamente isso retorna para mim mas se eu estou fazendo algo de errado fiz algo de muito comprometedor volta para mim e fixa-se na minha alma como se fosse um grande ponto negro bom e daí esse ponto negro só vai ser dissolvido com o dissolvente o solvente da dor somente através da dor que eu vou limpar a minha alma não Deus permite um outro tipo de moeda que é o bem que é a empatia a generosidade o estender a mão a solução que vem do seu peito luminoso em favor do outro quando eu mando a minha vibração positiva estendo a mão participo de uma campanha dou uma cesta básica visito uma pessoa doente dou um telefonema para alguém que está passando mal eu estou mandando coisas positivas e o boomerang volta para mim também e naquela matemática divina mesmo que eu tenha um débito muito grande na minha alma ou mais que eu estou produzindo vai reduzindo menos o negativo que estava ali e poderia me prejudicar poderia me trazer lesões dificuldades financeiras amorosas enfim aqueles problemas da vida agora se você faz o bem você vai dissolvendo esses pontos negativos da sua alma o Sidney como eu sempre digo para as pessoas é claro que a gente não vai banalizar certos acontecimentos na nossa vida mas todo momento por mais complicado que ele seja ele sempre tem um lado bom por onde a gente pode olhar e aprender alguma coisa sem dúvida Deus nada faz de ocioso na nossa vida tudo é aprendizado desde o afagar da cabeça de uma criança ou a participação de um grande projeto enfim tudo faz parte do aprendizado entendi e até outro dia conversando com o Jorge me lembrei de você que ele citou uma frase do Einstein que você sempre fala que Deus não joga dados né sim sem dúvida nada é por acaso a gente pensa que isso aqui foi sorte isso aqui não isso faz parte de uma grande programação universal da qual nós temos pouco conhecimento nós somos participantes e gradativamente vamos tomando consciência de que somos personagens importantes para Deus Sidney e ainda lembrando um pouco do Saturnino com a fé a gente muda a prova que a gente tem numa atual encarnação como agora que a gente está vivendo a fé ajuda a mudar as nossas provas voltamos ao título do programa a fé é sentimento ou comportamento se for sentimento essa história você tem que ser bom você tem que acreditar em Deus eu não aceito isso porque igual a água a partir do momento a partir do momento que eu me compenetre de que fé é comportamento que comportamento é esse é ligação com Deus sintonia com as forças da natureza quando eu faço essa sintonia ela muda sim o meu sentimento o meu modo de ver a vida e com isso eu vou sim me colocando em condições de ter uma vida melhor eu estou semeando coisas positivas vou colher coisas positivas e muitas vezes claro a aceitação depende de cada pessoa mas o fato de aceitar que aquilo é uma prova e encarar ela para tentar arrumar como no caso do Saturnino que em uma situação fez uma coisa depois veio mais tranquilo e acabou sendo beneficiado isso funciona muito bem para todo mundo né São Francisco de Assis eu estava lendo agora de manhã uma frase que vai servir assim de base para um novo artigo que eu estou escrevendo já dizia assim que Deus me dê forças para mudar aquilo que pode ser mudado que me dê resignação para aceitar aquilo que não pode ser mudado e me dê discernimento para diferenciar aquilo que pode ser mudado e aquilo que não pode mas há muitas coisas que você não sabe que não podem ser mudadas você tem que trabalhar fazer o melhor possível talvez você não altere fundamentalmente o seu karma a sua vida mas vai melhorar sua vida porque todas as vezes que você trabalha para o bem você recebe o bem ah tem coisa lá que não tem jeito são dores que eu vou ter que enfrentar durante toda a vida sim mas com mais energia com mais forças com mais resignação a resignação nos dá aceitação das coisas que não podem ser mudadas nos dá forças para enfrentar as demais coisas que podem ser alteradas com a nossa prece com o nosso trabalho com a nossa dedicação com a nossa honestidade claro tudo isso são forças positivas que eu empreendo em favor do mundo do próximo e fatalmente voltam para mim com certeza estamos nesse programa despertar assim encerrando uma série de programas falando com Sidney Fernandes sobre um artigo muito interessante do Sidney caso você queira ler esse artigo você encontra ele no site www.sidneyfernandes.com.br lá tem o artigo na íntegra para você fazer a leitura e já baseado no que nós dissemos aqui no programa você vai ter muito mais munição aí para poder entender o artigo e também fazer a leitura e refletir sobre ele a gente vai fazer agora mais um intervalo e na volta eu vou fazer uma pergunta para o Sidney sobre a oração eu gosto muito quando o Sidney fala da oração que uma oração nunca é perdida ele vai ter oportunidade de falar isso para a gente mas depois desse apoio cultural a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta já já com o último bloco do nosso programa despertar de hoje não sai daí hein a gente volta já já a gente volta já a gente volta já o programa despertar de hoje recebendo o Sidney Fernandes encerrando uma série de programas falando sobre a fé sentimento ou comportamento a gente acredita que depois de tudo que o Sidney disse você já deve ter chegado aí também a sua conclusão né Sidney tem uma pergunta aqui que faz parte aí do todo o texto do seu do seu artigo a fé fortalece a quem ora sem dúvida partindo do princípio de que todos nós podemos ter fé mas alguém vai dizer assim mas vão me obrigar a acreditar como é que vai modificar o meu modo de pensar por isso que eu falo que a fé antes de mais nada antes de ser sentimento é comportamento comportamento e quando eu me comporto de forma a me sintonizar com as forças da vida só o fato de acontecer essa sintonia eu já me fortaleço eu já tenho melhores condições para enfrentar a vida para enfrentar os problemas e a oração jamais é perdida no bloco anterior você citou que a oração precisa ser tornar-se um hábito na nossa vida eu me lembro de uma menina que fez uma oração ela estava vivendo momentos difíceis com a madrasta o pai e ela fez uma oração para a mãe dela acontece que quem estava provocando o mal estar da casa dela era a mãe era a própria mãe que havia morrido e estava ali querendo se vingar da sua madrasta que ela considerava como uma intrusa na casa dela a oração da menina ela ricocheteou na mãe e foi para o plano espiritual tamanha a força que tinha aquela menina eu já contei outros casos aqui você deve ter acompanhado em que às vezes uma criança de oito aninhos ela tem tanta importância para Deus como nós temos e essa oração foi até lá e mobilizou a vinda de entidades para tentar minimizar os problemas daquela casa isso está num livro de André Luiz denominado entre a terra e o céu e vale a pena a gente tomar conhecimento a oração jamais jamais é perdida ela quando é possível ela tira a nossa dor quando não é possível ela diminui quando não é possível ela nos fortalece para enfrentar os problemas da vida entendido e Sidney a gente falou aí da oração muitas vezes a gente pega pesado na oração pega pesado no bom sentido pessoal fica ali com mais afinco quando a coisa está meio feia para o nosso lado muitos males daqueles que nos levam a essa situação provém de nós mesmos a grande maioria algumas situações que são colocadas para nós vamos dizer assim de ofício do dos encarregados da nossa nova encarnação então são coisas que eles colocam que vão nos beneficiar mas a maioria das situações são simples reações de coisas que fizemos no passado então se agora eu estou renascendo por exemplo com um problema no fígado provavelmente numa vida anterior eu bebi demais eu abusei da bebida do álcool e isso afetou o meu corpo perispiritual a minha alma e no novo nascimento até por questão de prevenção uma medida preventiva eu já nasço com um fígado muito sensível sensível então na verdade aquele mal que eu fiz no passado eu recebo nesta vida não porque alguém me impôs não porque Deus está me castigando porque simplesmente eu transgredi uma regra qual que é todos nós temos obrigação de proteger organismo tomar medidas preventivas de trabalhar em favor da conservação do nosso organismo ora quando não fazemos isso nós nos comprometemos vivemos menos e isso acaba por agravar os nossos débitos numa outra vida eu já vou renascer com aquele órgão de que abusei na vida passada com certos problemas uma medida de proteção até exatamente assim como por exemplo uma pessoa que usou a droga usou de alguma coisa que mexeu com seus pulmões vai nascer com asma vai nascer com pneumonia não quer dizer que todo mundo que sofre de pneumonia e asma tenha tido esse débito de vida anterior mas que quando a gente planta mal a gente colhe mal isso é uma verdade é verdade estamos chegando no final do nosso programa encerrando essa série de programas e uma das perguntas mais interessantes a gente deixou aqui para o final e vamos fazer para o Sidney agora encerrando esse assunto Deus nos assiste e nós nem percebemos ah sim a gente pensa que a oração que a prece que a gente fez que ela se esvaiou no ar como se fosse uma fumaça um vapor na verdade nenhuma solicitação que fazemos a Deus é perdida os mentores espirituais os nossos anjos da guarda os nossos protetores sempre estão ao nosso lado se for possível para sanar o problema físico ou problema mental espiritual emocional eles fazem se não for possível eles vão nos dar forças para isso agora quando especificamente eu peço por exemplo eu preciso de um emprego eu preciso sustentar minha família ele não vai de repente tirar-me daqui e colocar dentro de uma loja de um emprego de uma fábrica mas ele pode por exemplo me dar a ideia de passar numa banca de jornais dar uma olhada num classificado e ali encontrar uma vaga ou uma possibilidade de entrevista então no mais das vezes Deus nos atende de uma forma tão natural tão sutil que nós nem percebemos por isso que na oração nós temos que ter aquela fé de ligação com o plano espiritual com as forças divinas para louvar a Deus podemos até pedir mas sobretudo agradecer e nós terminamos agradecendo a sua atenção a sua presença aqui conosco vocês que sempre acompanham toda semana o programa despertar e agradeço você Sidney pela presença em mais um programa e por esse tema muito interessante com certeza voltaremos a temas tão mais interessantes quanto esse e até a próxima semana ou até o próximo programa muito obrigado e agradecendo a vocês e já deixando o convite semana que vem estaremos de volta com o programa despertar do Centro Espírita Amor e Caridade até lá